Oi, eu sou Rosária, sou animadora, comecei com 17 anos de animação, sou convidada dessa semana. Essa edição do Curta Vídeo foi gravada no Instituto Marlin Azul, que é um lugar muito especial para mim, onde eu trabalhei por muitos anos como monitora do projeto animação, onde eu aprendi praticamente tudo que eu precisava para estar fazendo o trabalho que eu faço hoje em Liverpool. Eu comecei desenhando, porque eu acho que é como a gente sempre começa, né? Acho que toda criança desenha, então eu não lembro muito bem como foi essa transição, porque eu era muito nova e foi uma coisa que foi emendando para mim. Eu cheguei nisso aí, para mim foi muito natural, nem percebi que eu estava começando a trabalhar. E aí com 17 anos, que foi quando eu conheci a animação, apesar de eu desenhar a vida toda, eu visitei o Animamundi, que tinha estúdio aberto, eles faziam oficinas abertas ao público. E aí você podia ir lá brincar, aprender como você faz o desenho animado, e eu me apaixonei. Eu vi o meu desenho se mexendo pela primeira vez, eu nunca tinha imaginado que era o que eu precisava ver. Eu fiz o curso que era na época ainda dado pelos diretores do festival, e foi dali eu já saí com contato, com trabalho, com vontade, foi muito imediato. Um pouco depois da minha chegada no mercado de animação, pelas beiradas, eu me conectei com pessoas que estavam construindo a BCAA, que era a Associação Brasileira de Cinema de Animação, que estava nascendo ali naquele momento também. E era uma época boa no Brasil, eles estavam criando o primeiro edital específico para animação, porque até então a gente concorria e raramente ganhava, por causa de diversos fatores, ganhava dos filmes de vivo. Então era difícil fazer cinema de animação, era caro ainda. A gente não usava, nem todo mundo tinha computador, para finalizar um trabalho no papel você tinha que ter as máquinas, você tinha que ter, era complexo, né? Então eu me associei, digo, de forma emocional àquelas pessoas, me juntei, me interessei, mas foi uma coisa muito leve no começo, porque de fato eu não conhecia o que estava sendo feito por trás, assim, de política, era tudo, é uma festança. Eles estavam celebrando o primeiro edital de animação específico para animação no Brasil. E eu, no mesmo ano que eu conheci a BCAA, me associei a BCAA, eu me inscrevi nesse edital de pura brincadeira, porque eu nunca acreditei, não sabia o que era um edital, não li o edital, falei, não vou mandar. E aí eu ganhei. Esse filme chama Tem um Dragão no Meu Baú, é um filme de um minuto, foi um edital de 2004, eu terminei ele em 2005. E aí eu lancei ele aqui em Vitória, no festival, e aí fez daqui de Vitória também um lugar muito especial para a minha história, né? Eu adoro trabalhar com criança, sempre gostei de criança, né? E sempre adorei trabalhar, eu acho que juntar o trabalho, que é o meu trabalho, que eu amo, com criança, com quem eu gosto de estar, é simples, é sincero, é emocionante e me traz memórias minhas quando eles falam, né? Não são só minhas as memórias que eu uso no meu trabalho. Então, é uma relação super complicada com a minha família. Hoje eu não tenho mais meus pais, hoje eu tenho uma filha, né? Que agora é uma criança, já. Mas essa minha relação, acho que com a minha infância, que é o desenho, é muito difícil explicar, é tudo meio em volta, não tem uma coisa que leva à outra. É tudo meio em volta, assim, que eu imagino visualmente. Então, eu consegui juntar na minha cabeça, na minha motivação, esses pontos. Esses pontos, eles me... são o que me motivam. Eu faço o filme que eu gosto de ver, eu faço o filme que eu gosto de desenhar. E as crianças tinham aquilo ali, só que eram crianças reais, né? E eu falava, poxa, eu quero ser essa criança. Eu, quando era criança, não fiz isso, então vou fazer agora. E aí, por isso, eu fiz o projeto do meu pai, né? É uma história que foi contada por mim a vida inteira, com palavras, mas não estava suficiente. Eu queria contar com o desenho. Era assim que eu me desenhava quando eu era pequena. E era assim que eu desenhava o meu pai quando eu era pequena. Também tinha minha mãe e meu irmão, mas eu nunca desenhava eles todos na mesma folha. E a gente também tinha um cachorro. Eu tenho um amigo que diz que todo mundo começa desenhando cachorro assim. E que pra fazer um cachorro direito, a gente só precisa continuar desenhando cachorro a vida toda. Mesmo depois de crescer. Depois de pouco tempo, o nosso cachorro também foi embora. Porque ele era grande demais pra morar com a gente. Ele foi morar numa casa enorme. Com outra família. Logo depois, o meu pai também foi embora. Ele foi morar com uma moça, que ele disse que era minha tia, mas que eu nunca tinha visto antes. Meu pai disse que ia fazer uma casa enorme. E que se eu quisesse, eu podia ter um quarto só pra mim e um cachorro. Porque eu sempre quis um cachorro. Meu pai era desenhista e ele fez a planta da casa que ele queria construir. E era um desenho enorme. A casa que ele queria construir tinha espaço pra um monte de coisa. Mas não cabia no terreno que ele comprou. Meu pai comprou também uma égua, porque ele sempre quis uma égua. Dois cachorros, uma porca e uma cabra. Que juntos dão muito mais trabalho que duas crianças. Mas, como o terreno dele era muito pequeno, todos os bichos ficavam na casa de um amigo. Menos a minha tia nova, que morava com ele mesmo. Ela era menor que um cavalo, mas era maior que um cachorro. O amigo do meu pai era muito bom. Ele alimentava, limpava e dava o conforto que os bichos dele precisavam. E meu pai só ia lá de vez em quando pra ver se tava tudo bem. Ainda bem que tinha esse amigo pra cuidar dos bichos dele. Com exceção da égua, que ele deixava num lugar chamado Rancho, onde ele só precisava pagar 250 reais pra ela continuar sendo dele. Não precisava nem ir visitar, que é mais ou menos o que ele faz com a gente, mas a pensão da égua era maior. Uma vez eu liguei pra ele no dia dos pais, pra ver se a gente se encontrava. Mas ele disse que tava ocupado. E perguntou se não podia deixar pro ano que vem. Faltavam 160 dias pro ano que vem. Eu esqueci de ligar. Depois disso aconteceu um monte de coisa. O meu pai, que era desenhista e quando casou com minha mãe, virou policial, cowboy, motoqueiro, faixa preta de karatê. Depois de um tempo, eu nunca mais desenhei o meu pai, porque eu nem lembrava mais como é que ele era. Eu continuei desenhando e fazendo as coisas que eu gostava. Eu fazia e refazia as coisas até elas ficarem do jeito que eu queria. E elas ficavam ficando. Eu tinha um cachorro, porque eu sempre quis um cachorro que não fosse grande demais pra morar comigo. Eu tinha o melhor trabalho do mundo, e os melhores amores. Tava tudo do jeito que eu imaginei. Ah, e um dia, depois de um tempão, eu fui visitar meu pai. Meu pai tava do mesmo jeito. Não mudou nada. Mas eu tinha uma tia nova, que também era menor que um cavalo, mas era maior que a outra. A casa dele ainda era igual à antiga. E ele tinha vendido todos os bichos, porque ele disse que o que ele sempre quis mesmo era uma moto. Não dá trabalho nenhum. A gente tomou café, e ele me contou que ia comprar um terreno enorme, e construir uma casa enorme, e que eu podia ter um quarto só pra mim, e um cachorro também. Foi um lanche meio esquisito. Eu não entendia nada do que tava acontecendo. Eu não entendia nada. As coisas estavam cada vez mais difíceis entre a gente. E aí, eu fui embora. Eu ainda tenho aquele amigo, que é desenhista, e ele ainda me diz que a gente precisa desenhar uma mesma coisa mil vezes, até ela ficar do jeito que a gente acha que é. E mesmo depois que a gente acha que tá bom, a gente precisa continuar desenhando pra ficar melhor. Pra sempre. O projeto do meu pai é um filme muito pessoal, é uma história muito pessoal. Foi um filme que eu produzi enquanto eu tava grávida. Era uma história que eu contava pra eles, uma história pessoal, que eu dividi muitos anos com os meus amigos, mas de maneira diferente, né? Pra cada amigo eu contava de um jeito, mas ainda não era aquilo ali. Alguns riam, porque era pra ser engraçado, às vezes. Às vezes eu achava engraçada a história, às vezes eu achava muito triste mesmo. Então eu quis resumir e ter um presente pra mim, poder contar pros meus amigos, recontar essa história e poder não recontar falando, né? Ele foi muito bem recebido. Foi uma surpresa mesmo. Por um tempo eu achei, nossa, tá muito ruim esse filme. Muito simples. Será? E ele foi um sucesso. Foi um filme que mudou a minha carreira. Eu ganhei o Anima Mundi. E diversos outros festivais. Passei no mundo todo, assim, no mundo todo. Passei em diversos festivais internacionais. O programa Curto Vídeo vai dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta e eu vou contar sobre outro trabalho. Então estamos de volta. Eu sou a Rosária. Sou animadora. Estou aqui mostrando os trabalhos, meus principais trabalhos. Estou no Instituto Marlin Azul, onde eu trabalhei muitos anos como monitora. Então vamos... Eu vou aproveitar para falar de um outro trabalho. A Menina da Chuva é um trabalho de 2010, que eu fiz ainda no papel, né? Antes de entrar. Quando eu estava ainda relutando para passar para o digital. E que foi um filme muito... Ele demorou muito tempo para ficar pronto. Foi muito sofrido, porque o meu primeiro filme, ele tinha um minuto. E eu comecei... Foi uma surpresa. Eu ganhei o edital e comecei o filme. E a Menina da Chuva, eu escrevi em diversos editais. Eu não ganhei. Eu comecei a fazer. E no meio da produção, que era num ritmo muito diferente de quando você tem dinheiro, eu ganhei um edital. E aí eu tive que correr com tudo, organizar. Joguei muita coisa fora. mas ele é um filme que também, pessoalmente, mudou a minha visão. Assim, a minha carreira também. Pessoal. Minha relação com a minha carreira. Porque eu me senti diretora mesmo. Eu me senti dona dele. Eu fiz sozinha. Eu trabalhei em diversos processos, né? Primeiro sem dinheiro, depois com dinheiro. Um ritmo diferente. Eu descobri uma maneira de trabalhar comigo mesma. Obrigado. 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 Eu gosto muito dessa personagem. Desse momento que eu estava vivendo. Das descobertas que eu fiz. E... Da minha... Foi um momento da minha juventude muito bom dentro da animação. Que é praticamente a minha vida toda. A animação é uma coisa que é um processo criativo constante. Ele leva muito tempo em criação. é intenso, não dá para fazer uma animação, programar uma animação tecnicamente por anos e realizar ela muito rápido é um processo vivo e por isso que ele significa tanto nas nossas vidas individuais do animador, diretor, quando você dirige e anima o seu filme é uma parte da sua história mesmo então tem que ser ele está dentro do que você está vivendo para fazer uma animação você precisa de uma pré-produção muito grande, muito organizada nem que seja na sua cabeça, cada um tem um processo são processos de construção, porque você tem que criar o ambiente não existe um ambiente, você vê uma referência e você fala, eu quero aquilo ali mas você é um artista, você vai desenhar você vai olhar outra coisa e vai falar eu quero aquilo ali, e aí na hora de reproduzir você é outra coisa então um filme de animação depende muito de quem está fazendo, claro claro que a gente tem uma a gente tem metas comerciais mas um filme de animação ele pode levar um ano para ser feito, ele pode levar dez é muito difícil medir a parte criativa mas a parte prática medindo assim para ser justo um animador ele faz um segundo por dia você é para manter um ritmo e não todo dia porque a gente vive, a gente faz as coisas um segundo de animação leva um dia para ser feito fora os cenários fora a mudança de humor fora a mudança de ideia então é um processo que é saudável que ele leve anos chegou um momento em que a indústria foi criada no Brasil antes a gente era freelancer a gente fazia trabalhos pequenos comerciais era muito livre eu tinha uma eu tinha uma eles me chamavam para criar também um poder criativo maior quando você tem que criar cada imagem e hoje é muito mais controlado essa é a ideia da tecnologia por isso que eu odeio tanto ela porque é um controle e ele é uma é totalmente antidemocrático porque é assim eu sou o diretor eu quero controlar a sua criatividade porque está fugindo do que eu achei que era então eu te dou aqui a capacidade de fazer mais rápido do jeitinho que eu gosto e eu posso controlar o que você faz melhor é um controle que o diretor tem da produção inteira eu animei por muitos anos porque foi um processo muito longo o longa do Marão que é o bizarro os peixes das fossas abissais e foi uma foi uma experiência incrível estar trabalhando com ele para fazer um filme dele o Marão ele faz tudo sozinho né em geral e não deixa a gente fazer nada eu fazia as coisas periféricas assim do trabalho autoral dele a gente se ajudava muito em trabalhos comerciais mas para o longa ele me convidou para animar e foi uma honra assim poder animar um personagem do Marão do traço dele e aí desenvolver o meu jeito de ver o traço dele e foi foi tão receptivo foi tão é mais prazeroso do que novo mais prazeroso poder ficar tanto tempo fazendo uma coisa tão prazerosa obrigada por terem assistido dos meus curtas que são tão pessoais eu tô no Instagram sou 2drosaria e até mais eu ainda tenho aquele amigo que é desenhista e ele ainda me diz que a gente precisa desenhar uma mesma coisa mil vezes até ela ficar do jeito que a gente acha que é e mesmo depois que a gente acha que tá bom a gente precisa continuar desenhando pra ficar melhor pra sempre tá bom tá bom Legenda Adriana Zanotto